Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Você é bem-vindo Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês também Amém? Pode descer Glória a Deus, queridos, vocês estão aqui? Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Lucas Amém? Livro de Lucas, capítulo 5 Glória ao eterno Deus, poderoso Deus Querido, não se esqueça do propósito Conto muito com esse propósito A igreja está contando com você Está chegando Parece que não, mas o mês já está Já está quase chegando no meio do mês já Todo novembro, todo mês é um desafio Mas novembro é o maior desafio Mas eu glorifico a Deus Que nós somos um povo vencedor Amém? Amém, querido? Somos um povo vencedor Temos vivido e sobrevivido A todas essas coisas que têm acontecido Porque Deus tem cuidado Porque Deus tem cuidado de mim e de você E eu creio que não vai ser diferente Deus tem provido Seu sustento para a igreja de Cristo Uma igreja aberta São vidas sendo restauradas Vidas sendo salvas Vidas sendo mudadas Amém? Pastor, a gente tem um terreno Porque não constrói Porque falta recurso para construir O dia que a igreja tiver condição De pagar a parcela Sem precisar alugar Então aí a gente começa a construir lá Amém? Eu sozinho não consigo Mas se a gente se unir E tiver propósito Nós temos um terreno enorme Dá para fazer uma igreja grande Porém Para fazer uma igreja grande Precisa de dinheiro Muito dinheiro E não dá para pagar Ou a gente paga Ou a gente constrói Mas eu creio que Deus tem levantado Patrocinadores dessa obra Pessoas mantendedores Que vão Que entendem isso E vão suprir E vai chegar o tempo Ou a gente compra aqui Ou a gente compra lá Porque eu sou Eu sou uma pessoa Que nunca digo Que não tenho Que não posso Que não consigo Amém? Então cada oportunidade que vem Eu agarro com as duas mãos Porque é uma oportunidade Que Deus está me dando Para romper Não é ter Como a pastora Leange diz Ser rico não é ter É ser Amém? Quando você entende isso Você para de ficar Pinchinchando Você para de ficar Procurando a pior coisa Você busca as melhores coisas Porque afinal de contas Você merece Amém? Eu acho que você não acredita Nisso não Estou olhando para a cara De algumas pessoas Eu acredito Que tem pessoas aqui Que acham que merecem O melhor dessa terra Amém? Porque tem gente Que diz assim Eu sou um pobre Coitado Eu tenho que pegar O pior tênis Eu tenho que pegar A pior roupa Eu tenho que Não querido Você é filho do rei Você representa O reino na terra Deixa eu falar algo Para você Não é teologia De prosperidade É reino A Bíblia nos chama De embaixadores Do reino Alguém já experimentou Ir numa embaixada? Alguém aqui já foi? Só uma pessoa Querido Isso é conhecimento Isso é cultura Para você Vai numa embaixada Toda embaixada É um pedaço Aquele pedaço De espaço É o país Que está sendo Representado ali Aquele lugar Tem autonomia própria Tem embaixada Aqui de Israel Tem embaixada americana Então nesse lugar Quem manda É a América Não é o Brasil E nesse lugar Tem um representante Que é um embaixador Agora a minha pergunta é Se um embaixador De um país Você visse na rua Pedindo esmola Andando sujo Qual é a visão Que você vai ter Desse país? Você vai falar assim Quando eu falo De África O que vem na sua mente? Hã? Quando eu falo De Nigéria O que vem na sua mente? Por que vem na sua mente Miséria? Porque o que a mídia Mostra É um povo Necessitado Mas quando eu falo De Estados Unidos O que vem na sua mente? Hã? Então a imagem Que é mostrada De uma pessoa De um lugar Representa Todo o país Presta atenção A África É um país rico Tem muita gente rica Na África Amém? Quando fala de Dubai Você vê o que em Dubai? Você pensa no sheik Não é aquele sheik De tomar não É o sheik do petróleo Não é assim? Aí quando você Lembra de Dubai Você fala assim Um país rico Presta atenção Eles não mostram Toda Dubai Eles mostram Pedaços de Dubai E aí Essa imagem Que você vê Diz Esse lugar é rico Eles pegam a África E mostra Pequenos detalhes Da África E você diz É pobre Então presta atenção Como você se comporta É assim que as pessoas Vão ver o reino de Deus Amém? Então se você Se mostrar fraco Pobre Burro Ignorante Pequeno As pessoas vão dizer assim Eu não quero esse Deus Esse Deus é pequeno A minha pergunta é Por que a pessoa Tem que vir para a igreja? Você já viu Que a cultura da igreja é A pessoa vem para a igreja Porque está precisando De alguma coisa? Agora eu Eu pergunto Outra coisa para você Então se alguém Não precisar de nada Essa pessoa Não vai ser salva? Porque a nossa cultura é Ah você veio aqui Você está cabisbaixo Você está derrotado Você está isso e aquilo Parece que Deus Só veio com os derrotados Que eu saiba O meu Deus é vencedor Deus não escolhe derrotar Deus escolhe vencedor E se tiver vivendo Um tempo de derrota Deus vai mudar A história da sua vida E te fazer um vencedor Amém? Me ajuda a pregar querido Não é isso que eu ia pregar Mas me ajuda aí Nessa fiação aí Você consegue entender isso? Então Presta atenção No que eu vou dizer para você A igreja As pessoas tem que vir Na igreja E tem que quebrar Essa cultura Que vir para a igreja Porque precisa de alguma coisa E depois a gente prega isso Ah Você não pode querer As mãos de Jesus Mas você tem que querer Jesus Mas a mensagem Que a gente prega é Porque você está precisando Jesus vai te ajudar Porque você está doente Jesus vai te curar Agora quando você chegar Em alguém e dizer assim Jesus vai mudar a sua vida Ele fala Para quê? Eu tenho um carro Eu tenho dinheiro Eu tenho uma boa casa Eu tenho uma boa família Não tenho problema Eu não preciso ir para a igreja Qual é o seu argumento Para levar essa pessoa para a igreja? Coloca um ponto de interrogação aqui Para mim Se puder Você já parou para pensar? Ou você acha que Jesus Só veio para uma classe Que eu saiba Meu Cristo Seu Cristo morreu por toda a humanidade Isso está embutido Toda a classe rica Detalhe Quem Deus chamou Pode ter saído da miséria Mas Deus fez rico Amém? Ele pode até ser saído Mas Deus prosperou e cuidou Em todos os detalhes Quando você vê João Batista Vindo no deserto Vestindo de pele e de camelo E comendo mel silvestre e gafanhoto Você diz assim É pobre Mentira querido A cultura daquele tempo Uma roupa De pelo de camelo É caríssima Viu? João Batista não era pobre Quando você vê Jesus Dizendo Ah, eu não tenho onde dormir A cabeça Ele está falando de ministério Ele não está falando de pobreza Por quê? Prova para mim, pastor Presta atenção A Bíblia diz Quando ele nasceu Três reis Foram visitar Jesus Amém? E eles levaram presentes Lê a Bíblia Quando a rainha de Sabá Vai visitar Salomão Ela levou muito ouro E muita prata Amém? Então os três reis Que foram visitar Jesus Não foram lá e falaram assim Coitadinho Quando o anjo disse Falou Nasceu o filho de Deus Presta atenção Os reis foram lá Outra tradução Vai falar magos Os reis foram lá Porque um anjo Os anunciou Que tinha nascido Então presta atenção Quem eles iriam visitar? O filho E a Bíblia diz Que eles não foram De mãos vazias Foram cheios de Desente Então deixa eu te falar O ministério de Jesus Já foi patrocinado Quando ele nasceu Ele tinha dinheiro Para patrocinar o ministério Mas detalhe No meio do caminho Se você ler Lucas Vai dizer Que as mulheres Dos caras top Daquela região Bancavam o ministério De Jesus Viu? Então por que que Jesus Era chamado de comer Não beberão? Alguém que passa a necessidade Vive comendo E vive bebendo A diferença é que Jesus Sabia se comportar No meio da nata Mas também sabia se comportar No meio da pessoa simples Ele não fazia a diferença Mas ele era E tinha condição E outra coisa Carpinteiro Se hoje o marceneiro é caro Você imagina Naquele tempo Carpintaria É que a gente não estuda isso A nossa cultura É Jesus era pobre Onde você liu Que Jesus era pobre? Porque o Cristo Que representa o céu É rico Amém? Pobre é a sua cultura Pobre é o seu meio De dar desculpa Do seu fracasso Porque Deus Até te chama No tempo de fracasso Mas ele te faz vencedor E uma pessoa de sucesso Amém? Olha para o seu irmão E fala assim Aproveita esse momento E você está do meu lado Porque talvez vai chegar dias Que você não vai conseguir Chegar perto de mim Aí sabe o que vai acontecer? Presta atenção Você não está dando a oportunidade Da pessoa colar com você? Aí você prospera Querido Quando você prospera O ambiente muda Sim ou não? Deixa eu te falar Se eu parar com um carro De um milhão de reais Aí na porta O que você vai dizer? Se você sair da casa Que você está agora E ir lá para o Aruã Para uma casa com piscina E bater foto O que as pessoas vão dizer? Você já percebeu Que inveja Nasce na intimidade? Você quer ser odiado? Quantos querem ser odiado? Ninguém quer ser odiado Só você, Willian Quer ser odiado? Ó Enquanto você não contar Seus sonhos para ninguém Você vai ser respeitado Quer ser odiado? Começa a contar Seus projetos para alguém Deixa eu te falar Tem pessoas do seu lado Que é teu amigo Mas se vê você prosperar Muda a esquina Porque ele não suporta Ver o seu crescimento Por isso que ele tem A oportunidade agora De sentar do teu lado Pegar na tua mão E te cumprimentar Por quê? Quando sobe o nível O patamar sobe Amizade sobe Tudo muda E aqueles que estão embaixo Ao invés de pedir ajuda Para subir Querem te puxar Para o mesmo nível dele Eu não vou voltar Da onde eu vim Eu quero subir Porque o céu está lá em cima Não está lá embaixo Vocês estão aqui? Me ajuda a pregar querido Dá glória a Deus aí Motiva o pregador Para com essa cultura Eu não estou pregando Teologia da prosperidade Porque eu vou prevar isso Para você Deixa eu te falar algo Lucas 5,5 Agora vamos para o texto Não era nem introdução Porque eu não estava preparado Isso hoje É que eu me empolgo Às vezes Diz assim Respondendo Simão Disse Mestre Havendo trabalhado Toda noite Não apanhamos nada Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede O tema da minha administração É O que você está fazendo Olha para o tema E fala assim O que você está fazendo Às vezes Estar vivendo O que você não quer Não deve ser motivo Para você não fazer nada Vou repetir Às vezes Você está no momento Fazendo algo Que você não gosta Às vezes Você está no momento De fazer algo Que você não quer fazer Mas isso Não deve ser desculpa Para você não fazer Nada Qual é a tendência De quem faz algo Que não gosta Fazer de qualquer Cheito Qual é a tendência De alguém fazer algo Que não gosta Desistir e abandonar Mas deixa eu te falar Querido Deus não chama Desocupado Vou repetir Deus não chama Desocupado Porque você Às vezes Começa fazendo O que você não gosta Mas por causa Da sua fidelidade Naquilo que você Está fazendo E no seu trabalho Naquilo que você Está fazendo Deus te tira Daquilo E te coloca No propósito Que você Gosta Mas deixa eu te falar Todo caminho De sucesso Tem que subir Montanha Qual é a diferença Da gente Que quando a gente Vê um caminho A gente quer escolher O caminho mais fácil O caminho mais fácil Às vezes Nos leva A fazer Círculos Na vida Querido Subir montanha É diferente De que descer Montanha Hã? Por quê? Quando você Sobe Soa a camisa Quando você Desce É só um empurrãozinho Que você desce Rolando Você não precisa Nem ter força de vontade Já desce Um carro Subindo uma subida É diferente De um carro Descendo Por quê? Porque o carro Subindo uma subida Ele consome mais combustível Mas um carro Descendo Ele economiza Amém? Então qual que é A metodologia Nossa? É melhor economizar Do que se esforçar Para subir Deixa eu te falar Querido Quem quer ter sucesso Precisa entender Que a escada É subida Não é descida Quem quer descer Está pronto Está indo Para o caminho De derrota Está indo Para o caminho Mais fácil Está caminhando Para o caminho Mais cômodo Deus não chama Pessoas acomodadas Deus tem pessoas Que trabalham Que estão dispostas A subir De grau Para o degrau Suar a camisa Mas chegar no topo Fala para o teu irmão Assim Fala Você quer sucesso? Sua a camisa O único que é Eu do céu É o diabo Querido Por que Deus chama Desocupado Não chama Desocupado Por que? Porque tem um ditado Que diz Quem não trabalha Então geralmente Quem está desocupado É crítico Você quer ver uma pessoa Desocupada Quer procurar emprego A primeira coisa Que ela está preocupada É quanto ela vai ganhar Não do trabalho Que ela vai fazer Ela não ganha nada Mas ela quer decidir O quanto vai ganhar Um dia foi fazer Uma entrevista De emprego E a pessoa Que me indicou Disse assim O salário Na empresa É 3 mil reais Já era um salário Bom na época Ele falou Mas você não pede 3 mil reais Porque a gente Trabalha com comissão Eu falei Quanto eu devo pedir? Ele falou assim Pede uns 10 Aí eu falei assim Mas se eu pedir 10 Ele vai falar Meu Você está querendo muito Eu não tenho condição De pagar Ele falou Então você não entendeu O propósito A empresa Está preocupada Em quanto você pode Dar para a empresa Então se você está Pedindo um salário De 10 mil É sinal que você tem Capacidade de fazer A empresa gerar Muito mais Do que ela gera agora Agora se você Quiser se estabilizar Você vai fazer O que vai te mandar Pau mandado Deixa eu te falar Tem uns que nasceu Para ser pau mandado Mas tem outros Que nasceu para liderar Cabe você decidir Quem você vai ser Porque a zona de conforto É boa Assim ou não É bom você estar Na zona de conforto Mas quem quer empreender Ou quem quer fazer Algo de Deus Tem que entender Que nós não vivemos Por vista Nós vivemos por fé Então zona de conforto Não tem para quem Anda em fé Qual é a metodologia Da empresa Se eu estou falando isso Ele está falando Esse cara Tem propósito Ele vai chegar Que vai dar o máximo Dele para ganhar mais Pegou a ideia Pegou a ideia Você sabia Que um grande empresário De grandes lojas Quando eles querem contratar Eles não colocam Placas na porta Não sei se você já parou Para pensar Sobre isso Hoje tem Empresas que contratam Mas geralmente Sabe o que eles fazem Eles vão em outras Lojas concorrentes E aí eles verem Os melhores funcionários Daquelas lojas E fazem proposta Para tirar aquele funcionário De lá Para colocar na loja dele Porque ele entende Se eu pegar alguém Para ensinar Essa pessoa Vai ficar Vai demorar tempo Vai gerar custo Mas se eu pegar alguém pronto Essa pessoa Além de ter experiência Ela já é aplicada E excelente Naquilo que faz Ela motivada Com um salário maior Se nessa empresa Ela consegue captar isso Fazer isso Na minha empresa Pagando mais Ela vai fazer mais Amém Amém querido Agora você pega alguém E fala assim Ai Por que você não está trabalhando Por que você está assim Desmotivado nessa empresa Ah porque o meu salário é pouco Aí você pensa assim Eu vou receber uma outra proposta Porque aí A pessoa vai me valorizar E eu vou trabalhar mais Mentira querido Quem é fiel no pouco É fiel no pouco Se você não se dá 100% onde você trabalha Mesmo sendo pouco Se você ganhar mais Você também não vai dar 100% Porque daqui a pouco Esse muito Vai ser pouco pra você Consegue entender isso? Pastor O que tem a ver com Pedro? Tem tudo a ver com Pedro Porque Pedro Vários barcos ali Mas por que que escolheu de Pedro? Porque quando Jesus passou Viu Pedro o que? Trabalhando Olha pro teu irmão assim Quem trabalha Chama a atenção de Deus Deixa eu falar algo pra você Quem está ocupado É porque gosta de trabalhar Olha pro teu irmão e fala assim Quem está ocupado É porque gosta de trabalhar Pessoas ocupadas São comprometidas Por que que Jesus escolheu Pedro? Porque Pedro trabalhou Nada rendeu Mas mesmo assim Isso não foi motivo de Abandonar a rede Quantas pessoas aqui Param com o ministério Param com o projeto Deixam a casa de qualquer jeito Por causa de coisinhas Que não deu certo durante o dia Sabe quem você é? Às vezes Desocupado Deus quer Pessoas Que mesmo em meio aos fracassos Mesmo em meio a não fazendo O que não gosta Sejam dedicado Naquilo que estejam fazendo Sabe por que? Tudo o que fazer Seja homens Seja Deus Fazer tudo Pra glória de Deus Quando você levanta Você arruma a cama? Não? Então começa a arrumar Tudo o que você fizer Tem que fazer pra glória Agora imagina Imagina alguém For visitar a sua casa E sem querer entrar Dentro do seu quarto E ver seu guarda-roupa Sua cama Toda daquele jeito A primeira impressão É em que? Fica Amém? Então olha pra ter uma facicina Arruma a cama Aprende a arrumar Isso aqui é forte Gente Escuta isso aqui Escuta isso aqui Isso aqui é muito forte As pessoas mais perigosas do mundo Pra ter ao seu lado Vou repetir As pessoas mais perigosas do mundo Para ter ao seu lado São aquelas Que não tem nada a perder Ouviu? Meu O pastor tá falando Quem não tem perder Tanto faz Tanto fez E está fazendo O que que eu ganho com isso? Essa pessoa é perigosa Pra estar do teu lado Você tem que caminhar com alguém Que tem coisas a perder Se ele tiver valores Ele vai lutar pelos valores Coloca alguém pra trabalhar no teu grupo Coloca alguém pra trabalhar do teu lado Que não tem nada a perder Sabe o que ele vai fazer? Se sair daqui bem Se eu estiver trabalhando bem Se eu estiver produzindo bem Não tenho nada Se meu casamento estiver bem Maravilha Se não tiver Porque eu não tenho nada Se eu viver Tá bom Se eu não viver Então essas pessoas são perigosas Pra estar do seu lado Deus não chama pessoas perigosas Deus chama pessoas que estão dispostas a perder Quer um exemplo? Se alguém quiser vir após mim Negue-se A si mesmo E toma a sua cruz Negar quem? O que que você tem que perder Pra chegar a Cristo? O que que você tem que perder Pra seguir a Cristo? Se você não está disposto A abrir mão do seu eu Da sua vontade Do seu querer Do seu propósito Da sua casa Do seu conforto Você não vai conseguir tomar a cruz E detalhe Ele não fala assim Negue-se Negue-se a si mesmo E eu tomarei a cruz Pra você Ele diz assim Cada cruz é sua Então até negar E pegar Tem que trabalhar Fala pro teu irmão Até pra fazer o evangelho Tem trabalho Você consegue entender isso? Você quer um exemplo clássico Que eu acho fantástico Que eu fiquei pensando sobre isso João 5,5 Vai dizer sobre o paralítico De Betesda Ele está Há 38 anos Parado Na beira de um tanque Esperando Que o anjo Desça de ano em ano E movimenta as águas Pra ser curado Quanto tempo ele está lá? Aí Jesus se aproxima dele E aí Jesus diz assim E aí? O que que você está fazendo? Você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus Você quer ser curado? Olha o que ele diz Senhor Não tem ninguém Que me ponha Ou seja Se Jesus não aparecesse Aquele cara ia morrer Perto da bênção Sabe qual é o nosso problema? Tem gente aqui Que está a um passo do milagre Mas o comodismo Faz ele ficar parado A um passo do milagre Esperando um profeta dizer Esperando alguém dizer Esperando alguém empurrar Deixa eu te falar Aquele paralítico Jesus apareceu Mas talvez Jesus não vai aparecer No teu caminho Dizendo Ei eu vou te curar Você tem que ter atitude Esse cara se acomodou 38 anos Dizendo Não tem Quem Ah Eu não vou perder essa oportunidade Fala assim Para de depender dos outros Já viu pessoa assim Ah porque fulano Não me ajudou Ah porque Beltrano Não estava comigo Ah porque ciclano Não me estendeu a mão Mentira Você estava acomodado Estava desocupado Já estava aceitando a situação Olha o que Jesus disse Para essa pessoa Você quer ser curado Olha a resposta Gente 38 anos Qualquer um de nós Ia dizer Quero Sim ou não Poderia passar Um mendigo na rua Você imagina 38 anos Doente Dependendo de ajuda Querido Para quem não tem nada Uma ajuda É tudo Sim ou não Porque a palavra Que ele disse Ninguém me impõe Ou seja Vamos entender Que talvez Não teve ninguém Que falou Você quer uma ajuda Para eu te pular E quando vinha Vinha atrasado Ou seja Pegava um Levava E quando ia pegar ele Já tinha dançado Mas 38 anos Qualquer um de nós Ia dizer o seguinte Eu quero Porque Jesus não disse assim Eu vou te curar Sim ou não Ele disse isso Ele disse Você quer ser Você quer um milagre Quantos querem milagre aqui? Agora o que você está fazendo Para buscar seu milagre? Qual o seu posicionamento? Deixa eu te falar Dois anos de pandemia O que mudou em você? Sua visão de futuro O que mudou? Você parou para pensar Querido Que nós rompemos 2018 para 2019 Cheio de projeto E quando chegou No meio do ano Nós estávamos em casa Pensando que ia morrer Tem gente ainda Que está pensando Que vai morrer Querido Se o Covid Não te matou É porque tu é ruim Sabe por que querido? Presta atenção Deixa eu falar A Nalva não está aqui Eu vou sentar O sabo da Nalva Está na Nalva Ô Nalva Te amo A Nalva tem problema Respiratório Há uma doença Há muitos anos Que acompanha a Nalva Por isso que às vezes A pastora Nalva Não está nos cultos Diferente da dona Dirce Olha que velha enxuta Velha não Desculpa Uma senhora Enxuta Velha é o diabo Me desculpa gente Tem que pedir perdão Olha só a dona Olha Que gata gente E ela está com o cabreiro Grisalho Por opção Viu? Ela falou Não vou deixar Meu cabreiro grisalho Que eu fico mais chique Eu acho que ela ficou mais chique assim Toda forte Passeia para todo canto A Nalva Quando a gente começou a pandemia Nós pastores Continuávamos nos reunir Quem a gente queria Que não pegasse Covid Porque nós pensamos assim Se a Nalva pegar A gente Vai morrer Então o que a gente fazia Gente Videoconferência A gente estava nas reuniões A Nalva Em casa Agora a minha pergunta é De todo mundo Quem pegou primeiro? Agora a minha pergunta Passou a Nalva Morreu? Não Aí o cara treta Corredor Cheio de marra Pegou? Morreu Não é forte? Agora a minha pergunta é Aconteceu Dois anos de pandemia Dois anos de recessão Juros agora aumentando Deixa eu te falar O que mudou em você? Você está do mesmo jeito Que entrou Ou mudou sua maneira De pensar? Porque eu tenho certeza Enquanto você estava Na sua casa No meio da pandemia Você estava orando Senhor salva minha família Não deixa eles pegar Covid E morrer sem salvação Você continua fazendo isso? Tenda algo Que eu tenho que falar pra você As dificuldades Não são pra te destruir Mas pra extrair O melhor Que há Em você Amém? Então Preste atenção Quantas dificuldades Você vai ter que passar Pra sair da zona de conforto Que você está Você quer ser curado? Qual que é a resposta? Ah, você quer abrir uma empresa? Ah, mas não tem quem me dá dinheiro A minha pergunta não é se você tem dinheiro A minha pergunta é Você quer abrir uma empresa? Qual que seria a sua resposta? Vocês estão aqui? Me ajuda a pregar, gente Dá glória a Deus sem vontade Qual que seria a sua resposta? Sim Amém? Sabe por que você perde oportunidades? Porque oportunidades só vem pra quem Que eles estão preparados pra recebê-la Ah, eu perdi Você não perdeu Você não estava preparado Pra aquela oportunidade Quantas oportunidades você vai perder Porque você não se preparou Deixa eu falar pra você Essa semana Eu estava dirigindo O Senhor falou comigo assim Você já parou pra pensar Quando o Davi estava cuidando de ovelha O que ele fazia? Eu falei Não Ele falou assim Então Quando o Davi cuidava de ovelha Ele a mirava Ele acertava a sua mira com a funda Quando o Davi cuidava de ovelha Ele se preparava lutando contra bestas feras Quando o Davi cuidava de ovelha Ele se preparava tocando a sua harpa Deixa eu te falar Quando o Saul ficou endemoniado O cara disse assim Traga alguém que toque Aí o cara disse assim Peraí Tem Davi Poderia até falar Davi toca bem Mas ele não disse só isso Ele deu várias qualificações a Davi Mas por que que Davi teve aquelas qualificações? Porque enquanto Davi estava nos bastidores Fazendo o que ele não gostava Que não nasceu pra fazer Ele estava se preparando Talvez hoje você está fazendo o que você não gosta Mas isso não é motivo pra você não se preparar pro amanhã Porque oportunidades só nascem pra aqueles que estão preparados para recebê-la Se não Alguém vai pegar aquilo que era pra ser seu Porque estava mais preparado do que você Você consegue entender isso? A pergunta é pra você Você quer um milagre? Vou parar de pegar Vambora Levanta gente Levanta Levanta Vocês estão desmotivados Vocês querem um milagre? O que vocês estão fazendo pra viver? É fácil dar desculpa Porque Querido Pra quem não tem destino Qualquer caminho serve Se eu não tenho destino Então é melhor dar desculpa E ficar na minha zona de conforto Mas Deus chama pessoas que Trabalham Pedro estava fazendo o que? Trabalhando Ele poderia fazer isso amanhã? Poderia Você pode limpar a casa amanhã? Pode? Você pode limpar a casa depois da manhã? Pode lavar a roupa depois da manhã? Por que que você pode fazer isso depois? Porque não tem prioridade A gente só faz o que a gente prioriza Você consegue entender? Se você não ama a casa que você tem Como é que você vai amar a casa que Deus vai te dar? Não tem prioridade Você entende? A gente só valoriza o que a gente prioriza Então por que que a gente começa a protelar e deixar tudo? Tem gente que sofre de procrastinação Sim, mas a procrastinação deve ser desculpa pra você não fazer nada Por que que você não arruma a torneira que tá pingando? Olha Deus falando aí Por que que você não arruma o pneu do carro que tá careca? Por que que você não arruma um vazamento do motor? Aí o motor funde Você vai dizer O diabo fundiu meu motor Mentira Não tinha prioridade Sabe qual vai ser a sua desculpa? Mas o chavão não tem um Dinheiro A minha pergunta é Qual foi o dia na sua vida que você teve dinheiro? Não é, Davi? Deixa eu dar uma sugestão Se você ter carro dá trabalho Se você não quer investir no carro Não tenha carro Porque você não tem propósito Porque o dia que você tiver propósito Você vai priorizar Cuidar, fazer manutenção Cuidar dele Porque é algo que Deus te deu E você vai valorizar Porque quem é fiel no pouco Deus coloca no muito Se você não priorizar o carro pequeno Deus vai te dar uma Mercedes Toma posse aí, igreja Diga comigo Quem não trabalha Dá trabalho Diga comigo Deus não chama desocupado Você está fazendo alguma coisa na igreja? Não, pastor Então pense Pense sobre isso Porque quem gosta de trabalhar Não precisa ser chamado Ele precisa de uma oportunidade Simples Amém? Então, presta atenção Quando eu trabalho Eu tenho objetivo Quando eu trabalho Eu tenho foco E pra quem gosta de trabalhar Qualquer trabalho serve Desde que seja dignamente Se eu entregar Uma cesta básica Na favela Todo mês Eu vou mudar a história Daquela pessoa Que está recebendo Por quê? Tem gente Dentro da igreja Que virou cardecista Góspel Obra de caridade Viu? Ele coloca na sua cabeça Não é que faz Não estou dizendo quem faz Estou dizendo Coloca na sua cabeça Tipo assim Como é que pode Que nem eu falei Parar com uma Mercedes Por que é incomodante Pra você Eu parar com uma Mercedes Com um carro De um milhão de reais Porque na sua concepção O pastor é um desocupado Não é? O pastor não trabalha O pastor é burro O pastor não faz nada Na sua concepção Isso acontece Então quando você Vê alguém crescendo O pastor crescendo E você vai dizer o seguinte Está roubando Ao invés de pensar Não, ele trabalha Ele faz alguma coisa Eu não conheço a história dele Mas ele deve fazer alguma coisa Mas quando a gente tem A mentalidade pequena De desocupado A gente sempre vai ver O lado negativo da coisa Ao invés de ver O lado positivo da coisa Por quê? Se meu pastor chegou Com uma Mercedes Essa semana Eu vou trocar de carro Porque a benção Deságua do altar E vai para a igreja Então tenha prioridade Tem gente aqui Que já começou a faculdade E parou Tem gente aqui Que começou a estudar E parou Tem gente aqui Que já projetou Fazer uma coisa E parou Por quê? Porque quem não trabalha Não valoriza A gente só valoriza O que tem prioridade Sabe qual é o nosso problema Como igreja? Que passou dois anos Dois anos Teve gente que ficou Milionária Nesses dois anos Teve pessoas Que tinham uma loja Vendendo salgado De porta aberta E hoje não quer mais Abrir a porta E está vendendo Só online Porque se reinventou Porque teve A entendimento de pensar Peraí Está tudo desligado Está tudo fechado O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa Mas teve pessoas Que ficam falando assim É culpa do Bolsonaro É culpa do Lula É culpa isso Está cheio de gente Dentro da igreja desse jeito Sabe o que vai acontecer querido? As oportunidades Só surgem Para aqueles que estão preparados Se você não aprender A agarrar as oportunidades Ou se preparar para elas Outras pessoas Tomarão o seu lugar Reinarão sobre a sua vida E subjugarão você E não é o inferno É você Que não se preparou Para viver o algo novo Quer viver o algo novo Mas não se prepara Quer viver o algo novo E fica preso no velho Sabe aquela xícara quebrada Joga fora Sabe aquela colher torta Joga fora Pastor se eu jogar Eu vou ficar sem nada Não querido Você vai jogar E está dando espaço Para vir algo novo Vamos orar Se coloca de pé É? Qual foi a minha pergunta? Você lembra? Pergunta foi Colocou aqui Como você vai trazer alguém Para a igreja Que tem tudo Qual vai ser o seu argumento? Eu vou dar uma chave só Vocês tem que pegar o código Eu vou entrar Eu vou entrar Numa série de administração Sobre isso agora Vou dar só uma chave As pessoas Às vezes O diabo está furioso Gente Não é você não Não vai entregar não Porque Deus Talvez seja Deus Sabe o que acontece com a gente Sabe o que acontece com a gente? Tipo assim Olha a mentalidade Quando fala de trabalho social Trabalho para pregar com pessoas Falar para pessoas Onde vem na sua cabeça? Você pensa na favela Você pensa no seu vizinho pobre Você pensa em tudo aquilo que é desgraça Sim ou não? Por que você pensa nisso? Porque você acha Que Jesus Só veio para essas pessoas Jesus não disse que veio para os pobres Ele disse que veio para os doentes E a pandemia provou Que doença pegou geral Tanto rico como pobre Pode ter dinheiro para comprar Um aparelho respiratório Podia ter dinheiro para fechar um hospital E ficar lá dentro Morreu Teve um artista Que a família gastou milhões Para manter ele vivo Morreu Então Jesus não veio para a classe baixa Ou para a classe alta Jesus veio por todos A minha pergunta é Quando fala de evangelismo Quando fala de trabalho no reino O que que vem na sua cabeça? Só pregar para aquele que precisa? É sinal que você não parou para pensar E não tem propósito no reino Porque você vai dar conta de quem fica Vou dar uma chave Vocês não merecem Mas eu vou dar uma chave Posso dar? Não, vou dar só a chave Se vocês glorificarem a Deus Exaltar o nome do Senhor As pessoas Presta atenção Pintar a igreja de preto Tem gente que se escandaliza Isso aqui não escandaliza Para quem tem mente curada Porque senão eu vou ter Eu vou achar que o Edilson Não é de Deus Nem a Cris Nem o William Porque são preto Você também, Dani O preto é preconceituoso Com preto, gente Eu Vocês viram minha mãe e meu pai Meu pai é negão Dizem que era loiro Não sei Não sei que sol que ele tomou Quando você vê isso aqui Você devia glorificar Porque não é a cor que faz o ambiente São as pessoas que estão no ambiente Que faz o ambiente Tem gente que diz assim As luzes na igreja Isso aí virou festa Oba, oba Querido, para quem tem um propósito de adoração Luzes não muda nada Vai ajudar no ambiente Talvez para você isso não é importante Mas para alguma pessoa é Consegue entender? Então o que que atrai uma pessoa Que tem tudo Para vir na igreja Não é a cor Não é as luzes Não é uma boa palavra Não é uma boa cadeira O que que é? Olha para o teu irmão Olha bem fixo para ele Fala As suas atitudes Você tem dinheiro Você tem tudo Mas você se comporta como não tem Você é simples Você não tem nada Mas você sabe se comportar Sabe ser educado nos lugares Espera aí Eu tenho tudo Mas eu não sou educado Que nem você Porque tem muita gente Pobre que é mal educada Você vai no hospital Não atendeu Quem está fazendo escândalo? Crente E ainda tem aqueles que dizem assim Eu vou Aí Deus vai matar vocês Porque está tocando no ungido É assim gente Quem é? Seja sincero Se alguém Se alguém vir comprar Crente Porque o crente Porque o crente Porque o crente fala assim Deus te pague A minha pergunta é Quantas amizades você perdeu Por causa de dinheiro Quando você cobrou? Teve gente que perdeu amizade? Era do circo de oração Todo mundo orava junto A irmã comprou o negócio Você foi lá Cobrou Ela falou assim Não fala mais comigo Você não entende minha necessidade Agora você vem me cobrar Ué, quando comprou Por que não viu que estava necessitado? Então não compra Pede Então o que vai atrair? A primeira chave O que trai alguém para a igreja Não é a doença que ela tem Não é o desemprego que ela está vivendo Não é a enfermidade Ou o problema no casamento O que vai atrair as pessoas para a igreja É as suas atitudes no mundo Queres mudar o mundo? Comece mudando você Sua casa Seu ambiente Querido, como é gostoso Você ter educação com as pessoas Como é gostoso você valorizar Olhando nos olhos da pessoa e dizer Eu te respeito Como é gostoso você ter sorriso no rosto Para alguém que tem uma cara feia A alegria às vezes incomoda Mas ela pode transformar ambientes Amém? Então a primeira chave Eu vou entrar numa série Como é que eu trago O desigrejado para a igreja Primeira chave é Com as minhas Então deixa eu dar uma receita Para vocês Vocês querem anotar? Querem anotar? Hã? Quantos querem anotar a receita? Talvez você tenha um esposo Que não é crente Talvez você tenha um esposo Que tenha um filho Comece com coisas simples Comece Acordando Cantando Porque tem gente Que acorda Xingando cachorro Xingando tudo Aí o filho Grita da sala O demônio acordou Pai O demônio acordou Mãe Então comece O dia Cantando Pastor como eu começo Um dia cantando? Querido O livro de salmos É um livro de cânticos Então Começar o dia cantando Não é você cantar uma canção Que você ouviu Começar o dia cantando É orando Porque quem Acorda E não ora Durante o dia É alguém Que está vivendo Em zona de risco Eu prefiro A primeira coisa Do meu dia Orar e fazer Deus fazer parte dele Do que eu ficar o dia todo Sem ele fazer parte Do meu dia Feche os teus olhos Senhor venha Transformar você Senhor venha mudar Venha mudar Nossa cabeça Como igreja A igreja não é só Boa frito A igreja é pra todo Filho de Deus A igreja é pra todo Aquele que precisa Tanto o rico Como o pobre A igreja é uma porta Aberta Não só pra aquele Que está com doença Não só pra aquele Que está com problema Financeiro Não só pra aquele Que está com problema Familiar A igreja tem que ser Uma porta aberta Pra todos aqueles Que querem algo mais Que não tem problema Financeiro Que não tem nada disso Mas querem estar Ver uma boa música Ouvir uma boa palavra Ter um bom abraço Se relacionar bem As vezes o que nós Precisamos Não é de dinheiro É relacionamento É atenção Nós precisamos mudar Essa concepção De igreja Começa mudando Dentro da sua casa Mude o ambiente Seja feliz Dentro da sua casa A casa é simples Mas é sua Limpa a casa Com alegria Dobre a roupa Com alegria Lave a roupa Com alegria Passe a roupa Com alegria Querido Faça comida Com alegria Se arrume Com alegria Se valorize Não é porque você Está fora do peso Que você está feio Talvez você está feio Aos olhos do mundo Mas você é perfeito Aos olhos de Deus Pequenas coisas Grandes resultados Sabe o que Pedro disse Senhor Eu trabalhei a noite toda Eu não peguei nada Mas o Senhor Entrou dentro Do meu barco O Senhor liberou Uma palavra profética Eu acredito no Senhor Então sob a Tua palavra Senhor Eu vou lançar a rede Sabe o que aconteceu? Pedro teve Uma pesca Maravilhosa Oh, aleluia Nós vamos cantar Uma canção querido Eu quero te convidar A orar Mas ore mesmo Para de se preocupar Com o seu mundinho De bob Para de ser Uma vida de fantasia Só ao seu redor Está bem Porque tem gente Do teu lado morrendo Essa semana Deixa eu falar Para você Vou falar algo Para a gente louvar Uns dois meses Atrás Nós conhecemos Um cara Dez Inteligentíssimo Faculdade Professor De educação física Foi fazer Já deu palestra Fora do país Um cara Que tem uma ONG Que dá assessoria Para muita gente Na comunidade Que conhece Pessoas influentes Um cara top Nós sentamos Com ele Ele nos motivou Escreveu livros Já Um cara Que escreveu livros Motivando isso Motivacional Um cara Que mudou Realidade de pessoas Essa semana Estava na manchete Do jornal Sabe o que ele fez Pegou um revólver Entrou dentro De uma empresa Matou um cara Deu um tiro Na mulher do cara E se matou Sabe que prova Que inteligência Não muda O comportamento O que muda As pessoas Não é inteligência Eu estudo dinheiro No bolso O que muda As pessoas É Jesus Talvez você está Olhando para alguém Dizendo Ele não tem nada Ele não precisa de nada Como é que eu vou evangelizar Então seja o evangelho Vivido para essa pessoa Diga assim Mostra para ela Que existe bondade em você Que existe verdade em você Por mais que você é simples Você é educado Você é limpinho Você é coerência Querido Precisamos mudar Como igreja Mas como a gente muda Nos pequenos detalhes Nós vamos louvar Eu quero que você ore ao Senhor Comece olhando os cantinhos Da sua casa Sabe aquele cantinho Da bagunça Sabe Que fica o fio Fica a pilha Fica o chinelo Que perdeu um par Fica a calça Amarrotada Sabe aquele cantinho Que você usa Começa limpando lá Pastor As pessoas não vão ver Sim querido Talvez não vai ver Mas você vai se disciplinar Porque se você não valoriza O ambiente que você trabalha No ambiente que você vive Você não vai valorizar O ambiente que você trabalha Você não vai valorizar a igreja Sabe o que acontece Aqui que a igreja É uma grande verdade Sabe o que tem fio pendurado É porque o reflexo Daquilo que a gente tem em casa Porque a mulher precisa gritar Arruma o fio Limpa a cadeira Faz isso pra você fazer Porque a gente não faz isso Dentro de casa Porque quem gosta De fazer as coisas no pouco Quando tiver no muito Sempre vai fazer Amém? Fecha os teus olhos Vamos orar Eu posso até estar ferido Mas nunca derrubando Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas ou amanhã virá E minha vez será Recompensada Meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca derrubando Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas ou amanhã virá E minha vez será Recompensada Que o meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Meus proverão Se desprenda Meus proverão Eu vou para o alto, então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Começa pelo simples Deus escolhe trabalhadores Para a obra Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas ou amanhã virá E minha terra será Recompensada Pois o meu Deus não falha Ele não falha, não Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro sim Eu sou doerá Eu sou doerá Eu sou doerá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu sou doerá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Senhor Senhor, nós queremos melhorar como pessoas O mundo está farto de pessoas que pregam a palavra O mundo quer ver pessoas que vivem a palavra Senhor Senhor, nos ensina A valorizar os detalhes A parar de dar desculpa A parar de procrastinar São palavras que dão nomes A deficiências nossas É porque eu estou cansado É porque eu não tenho tempo É porque eu estou com preguiça Outras coisas mais Mas nós precisamos mudar, Senhor Porque dependendo daquilo que a gente faz Vai depender da escolha que o Senhor tem Se nós queremos romper em áreas da nossa vida Queremos ser usados pelo Senhor O primeiro ponto é entender que o Senhor não usa desocupados O Senhor escolhe aquele que está trabalhando Mesmo cansado, mas tem propósito Como o Pedro Senhor, então muda a nossa concepção Começa dentro da nossa casa Às vezes a gente quer ganhar nação Mas não consegue ganhar o vizinho de trabalho Às vezes a gente quer evangelizar A nação, mas não consegue trazer ninguém Da rua que a gente mora Aliás, a gente nem conversa com as pessoas Da rua que a gente mora, Senhor Porque a gente se acha talvez melhor Do que os outros Ou porque a gente já se decepcionou E a gente usa isso como um subterfúgio Para não fazer E o bem da verdade é que tem gente Morrendo todo dia do nosso lado Senhor, que poderia ter recebido Uma palavra nossa Então hoje começa a mudar a nossa concepção Precisamos ser mais organizados Precisamos ser mais, ó Deus amado Obstinados ao propósito do Senhor Em nome de Jesus, Pai Muda a concepção da igreja A igreja não é um templo com cores A igreja são pessoas que representam Um reino Um reino de amor Um reino de justiça Um reino de verdade Senhor, em nome de Jesus Uma das coisas que nós temos que aprender Com o Senhor É que o Senhor não abre mão de ninguém O Senhor disse Nenhum que o Pai me der Eu lanço fora, Senhor Todo mundo é importante para o Teu reino Tanto o rico como o pobre Todos são importantes Senhor, precisamos ter a experiência De viver o que o Senhor é Não aquilo que a gente acha Teoricamente que o Senhor é Nós temos que parar de viver Aquilo que os outros dizem E viver o que o Senhor tem nos dito Pelo Teu Espírito Santo, Deus Precisamos ser mais amigos Mais comunicativos Precisamos ser mais honestos, ó Deus Mais verdadeiros, mais amigos, ó Pai Como igreja Aleluia Eu oro, Pai amado Nos perdoa como igreja Queremos muitas coisas do Senhor Mas nós queremos descer Ao invés de subir monte Ao invés de suar camisa Ao invés de descansar Gastar mais, investir mais Nós queremos tudo pronto Senhor, tira esse espírito de comodismo, Senhor Às vezes não vai ter o anjo Que agita as águas Às vezes não vai ter O Senhor dizendo Que quer ser curado Às vezes bate uma atitude Como o Senhor disse Para aquele homem O Senhor curou Mas o Senhor não pegou a cama dele O Senhor disse Você quer ser curado Então você mesmo Pega teu leito E anda com o teu leito É trabalho Nos ensina essa verdade, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aleluia Aleluia Com nós que são novos membros Vai ter uma noite de apresentação É um café que a gente faz Onde senta com as lideranças da igreja E você tem a oportunidade De conversar com cada líder De conversar com as lideranças da igreja E você tem a oportunidade De conversar com as lideranças da igreja De conversar com as lideranças da igreja